A economia comanda o nosso país, sem dúvida nenhuma, mas você tem que ver que nós estamos há 10 meses vivendo um período que está todo mundo estrangulado e precisando sair. Não é apenas os bares que precisam ter espaço para abrir, também os times de futebol aqui precisam começar a receber o público dentro do estádio. Você vê, esse final de semana nós tivemos os jogos do Buccaneers contra o Green Bay e lá a gente teve público nas arquibancadas. Então, respeitando a distância, nós temos que começar a levar a nossa vida. Eu acho que se você reparar, os números vêm caindo. Aqui em Curitiba parece que os números estão caindo. Agora nós vamos ter que esperar mês que vem. Sabe por quê? Porque a gente está vendo um atraso no lançamento de dados, como aconteceu mês passado, que a gente tinha 15 mil dados num dia apenas de casos que não foram reportados. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado, mas nós temos que continuar a vida. Vamos colocar um escudo, vamos colocar máscara, ou fazer que nem o baile, colocar máscara dupla, vamos usar luva, mas a gente tem que continuar a nossa vida. O que o brasileiro precisa entender é que a máscara veio para ficar durante muitos e muitos anos. E aí a gente vai diminuir vários tipos de gripe daqui para frente. Eu acho que o prefeito Ulisses Maias fez certo liberando as mesas nas calçadas. Só que qual é a consequência que isso vai trazer, como trouxe aqui para Curitiba também, o pessoal mais jovem vai para o bar, fica do lado de fora e vem a polícia encher o saco do dono do bar, porque tem gente na frente. Como que você vai controlar o que está acontecendo na calçada? Você controla o que tem dentro do teu estabelecimento. Fora, quem cuida é a polícia.